Música Quero entregar o meu coração Toma, Senhor, em adoração Quero entregar tudo que é teu Todas as bênçãos provém de Deus Entrego a ti Meus dons e meus pés, Pai Deus seja o Senhor De tudo que tenho e só Quero entregar o meu coração Toma, Senhor, em adoração Quero entregar tudo que é teu Todas as bênçãos provém de Deus Entrego a ti Meus dons e meus bens, Pai Deus seja o Senhor De tudo que tenho e só Amém 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 Amém